Senhor, eu quero começar com uma oração, agradecendo a Deus, né? Pai, nós te glorificamos. Muito obrigada, Pai, porque nós conseguimos chegar aqui, nós acordamos bem, com saúde, e o Senhor nos trouxe aqui à tua casa, nos despertou para começar essa manhã contigo, ouvindo a tua palavra, ouvindo o que tu tem para nós. Nós pedimos que a tua palavra seja o alimento que nós precisamos nessa manhã, Pai. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Levítico, no capítulo 25. Nós vamos ler, inicialmente, os versículos de 1 até o 7. Mas depois você deixa marcadinho aí, porque a gente vai ler outros versículos desse capítulo. Levítico, capítulo 25, os versículos de 1 até o 7. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo, Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, Quando tiver desentrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Seis anos semearás a tua terra, e seis anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao sétimo ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega, não cegarás, e as uvas da tua vide, não tratada, não vindimarás. Ano de descanso será para a terra, mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti, e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será por mantimento. Nós vemos aqui os livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, vemos diversas leis que Deus, através de Moisés, deu ao povo de Israel. E o que Deus queria com isso? Que Israel fosse uma nação totalmente diferente das outras. Deus dá aqui uma ordenança, uma lei ao povo de Israel que não existia para nenhuma outra nação. Nenhuma outra nação tinha esse sistema de dar um ano de descanso à terra. E Israel, assim, poderia se tornar uma nação exemplo para as demais nações da terra. Essa lei que nós lemos aqui se chama a lei do ano sabático. Nesse mesmo capítulo tem também fala, nós vamos ler daqui a pouco, sobre o ano do jubileu. E o que que significa esse ano sabático? Esse ano era o último ano de um ciclo de sete anos, durante o qual, esse sétimo ano, o povo não poderia plantar, não poderia trabalhar a terra. E qual era o objetivo de Deus especificamente com essa lei do ano sabático? Isso nós podemos ver aqui também no capítulo 23 de Êxodo, que Moisés já havia mencionado essa lei do ano sabático no livro, no seu segundo livro, o livro de Êxodo, no capítulo 23, os versículos de 10 até o 12, diz o seguinte, sobre o ano sabático. Versículo 10. Também seis anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao sétimo a soltarás e deixarás descansar. Pra quê? Diz aqui, para que possam comer os pobres do teu povo e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Seis dias farás os teus negócios, mas ao sétimo dia descansarás. Pra quê? Diz aqui o versículo, para que descanse o teu boi, o teu jumento e para que tome elento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Então, nós vemos aqui basicamente dois objetivos de Deus com essa lei do ano sabático. Um objetivo era o descanso. Descanso para a terra, descanso para os trabalhadores, para os animais que aravam a terra, para que tudo pudesse se renovar. Para que os homens e os animais recuperassem as suas forças, para que a terra recuperasse os seus nutrientes. Deus estava zelando aqui pelo uso sábio e equilibrado da criação. Para que nada e nem ninguém na criação fosse super explorado. E o segundo objetivo que nós lemos aqui era garantir a justiça do pobre. Porque havia também no meio do povo algumas pessoas que por alguma circunstância da sua vida tinham perdido suas propriedades, não tinham do que se alimentar. Então, era um objetivo de Deus de reequilibrar aquela sociedade, frear um pouco o acúmulo de riquezas por parte de algumas famílias enquanto outras empobreciam, perdiam suas posses. E esse objetivo vai ser ainda mais perseguido com a lei do ano do jubileu. E aí nós podemos voltar aqui para o capítulo de Levítico, 25, que nós lemos e vamos ler um pouquinho sobre o ano do jubileu, nos versículos 8 até o 13. Diz assim, Também contarais sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão quarenta e nove anos. Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farais passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra e santificareis o ano quinquagésimo, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e tornareis cada um a sua família. O ano quinquagésimo vos será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada um a sua possessão. Então, o ano do jubileu tinha ainda algumas outras características, um pouquinho diferente do ano sabático. O que caracterizava o ano do jubileu? Primeiro, a terra teria que permanecer mais um ano em repouso. Depois do quadragésimo nono ano, que já era um ano sabático, onde não poderia ser trabalhado na terra, haveria o quinquagésimo ano, onde também não poderia ser plantado nada. E, para Israel, isso era um grande desafio de fé, permanecer dois anos sem plantar nada. Mas existia que Deus havia feito uma promessa para o ano sabático, e essa promessa, ela, obviamente, também se estendia ao ano do jubileu. Isso está nos versículos 20 ao 22 aqui desse mesmo capítulo. Porque a dúvida chega no coração, né? E aí Deus já trabalha com essa dúvida. Ele fala no versículo 20 E se disserdes que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem colher a nossa novidade. Então, eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano para que dê fruto por três anos e no oitavo ano semeareis e comereis da colheita velha até ao ano nono, até que venha a sua novidade comereis a velha. Então, o que Deus faz aqui é Ele promete abençoar a colheita do sexto ano de uma tal forma que o povo conseguiria se alimentar dela até chegar a nova colheita no nono ano. E aí aqui eu quero começar a trazer algumas questões para a gente aprender, né? Com esse ano do jubileu. Se Deus está nos conduzindo numa determinada direção e Ele já prometeu que vai nos abençoar, que vai prover tudo, do que a gente ainda está com medo? Por que a gente fica tão hesitante, né? Quando Deus nos fez uma promessa e nos direcionou num determinado sentido, uma das coisas que o ano do jubileu nos ensina é que há tempos na nossa vida em que a gente tem que viver na dependência mesmo, né? Deus separa a cada ciclo de sete anos um ano onde Ele quer que o povo reconheça a dependência dEle, né? Não precisam plantar eu vou prover tudo que vocês precisam eu vou prover uma colheita abençoada no ano anterior não deixe a terra descansar descansem vocês também e confiem confiem em mim e esse é o primeiro ensinamento que a gente tira porque é só assim que a gente consegue experimentar a fidelidade de Deus quando Ele nos coloca em determinadas situações de provação quando você sabe que você naquele sexto ano você não se esforçou além do normal pra conseguir uma colheita tão abençoada e você se pergunta mas meu Deus por quê? por que que dessa vez foi tão abençoado, né? o que que eu fiz de diferente? você não fez nada Deus tá querendo dizer pra você essa é a porção pra você se alimentar por três anos eu não prometi? então tá aqui confia né? confia viva na minha dependência e a segunda característica do ano do jubileu que eu acho lindo aqui é a restauração das propriedades às suas famílias originais porque Deus já havia previsto uma distribuição justa da terra né? quando as tribos de Israel entrassem na terra prometida Deus havia previsto que cada família recebesse uma porção mas se por algum motivo uma família empobrecesse se endividasse ela poderia vender ali o seu pedaço de terra pra uma outra família e com isso né? algumas famílias iam se enriquecendo outras iam se empobrecendo mas Deus determina essa compra e venda vocês podem até fazer mas isso não vai ter validade pra sempre não vai ter validade perpétua é só até o ano do jubileu no ano do jubileu eu quero restaurar de novo a ordem né? a ordem que eu estabeleci de justiça pra que não haja essa diferença social porque a terra é minha né? eu quero fazer justiça vocês não são donos de nada diz lá no versículo 23 a terra é minha fui eu que estabeleci a divisão e eu quero manter essa divisão justa então o ano do jubileu ele é um ano de provisão de Deus e ele é um ano também de restituição eu não sei quais foram as coisas que talvez você tenha perdido né? nos últimos tempos na sua vida ou coisas que você talvez teve que abrir mão mas o que a gente aprende lendo essa passagem aqui do ano do jubileu é que Deus previu esses tempos de restituição na nossa vida né? a gente nossa vida também passa por ciclos e Deus previu um tempo em que ele quer reestabelecer a ordem os planos que ele fez pra nós e quer restituir coisas que a gente talvez perdeu né? coisas que talvez ele nos deu e a gente não soube valorizar ou não soube administrar de forma correta mas o Senhor quer nos ajudar né? nessa restituição e quando chegar o tempo da restauração de Deus na nossa vida a única coisa importante não importa o motivo pelo qual você perdeu importa que você esteja na posição que ele quer pra você receber e a terceira coisa que caracterizava o ano do jubileu que também é algo lindo aqui nessa essa promessa de libertação né? dos servos israelitas como assim servos israelitas o texto vai dizer que se alguém tivesse se endividado né? tivesse com uma dívida essa pessoa poderia se oferecer pra trabalhar como servo pro credor da dívida mas sendo ele um israelita ele não poderia mais ser tratado como um escravo né? Deus não queria mais depois de ter tirado o povo da escravidão no Egito Deus não aceitaria mais que aquele povo fosse escravizado por ninguém principalmente pelos seus próprios irmãos então Deus diz aqui nos versículos 40 e 41 do capítulo 25 como jornaleiro como peregrino estará contigo até o ano do jubileu te servirá então sairá do seu serviço ele e seus filhos com ele e tornará sua família e a possessão dos seus pais tornará então Deus determinou aquele ano do jubileu como um ano de provisão um ano de restituição e um ano de libertação né? um tempo onde o senhor daria para aquelas pessoas que haviam perdido a sua liberdade porque haviam se empobrecido se endividado o senhor daria uma nova chance para eles recomeçarem do zero essas pessoas estariam com as suas dívidas pagas não teriam mais essa obrigação de pagar a dívida e retornariam as suas casas as suas famílias e teriam essa chance de recomeçar para fazer as coisas de uma forma diferente é linda essa promessa né? Deus não queria ver seus filhos na servidão para sempre porque não foi para isso que ele tirou seus filhos da escravidão do Egito e é um ensinamento que nós também tiramos aqui desse ano do jubileu o tempo de libertação de Deus na nossa vida Deus nos tirou do Egito nos tirou da escravidão não foi para nós estarmos servindo ao pecado ou servindo a qualquer coisa que nos aprisiona ele nos tirou da escravidão do Egito para que nós vivamos em liberdade e essas três características do ano do jubileu eu tomo assim para mim como uma promessa porque eu sei que no calendário de Deus existe um ano do jubileu para cada um de nós ou talvez mais de um existem ciclos na nossa vida onde Deus quer restaurar ele quer restabelecer a ordem e eu quero ler aqui dois versículos ainda desse capítulo que eu acho que são a chave para o cumprimento dessa promessa na nossa vida que são os versículos 18 e 19 sempre do capítulo 25 que diz assim e fazeis os meus estatutos e guardai os meus juízos e fazeios assim e fazeios assim habitarei seguro na terra e a terra dará o seu fruto e comereis afartar e nela habitarei seguros então se você está buscando viver uma vida segura em Deus a chave é obediência aos seus estatutos Deus estabeleceu uma ordem na sua criação a terra sabe dar frutos para nos fartar mas Deus estabeleceu tempos e estações para que isso aconteça as árvores cada uma das árvores ela só dá o fruto nas estações que tem que dar e também a nossa vida ela é feita de tempos e de estações é importante que a gente reflita com Deus que tempo é esse que a gente está vivendo qual é essa estação que Deus está trabalhando na nossa vida agora é tempo de semear para você então semeie não vá me tirar a mão do arado antes da hora semeie porque é tempo de semear para você o outro está no tempo de descansar está no ano do jubileu dele está no tempo de viver a provisão de Deus então quem está no tempo de descansar não inventa de plantar porque na sua própria força você não vai colher nada quando Deus disser para você esteja na minha dependência não plante para você é tempo de viver na dependência alguém está vivendo a restituição e alguém está vendo aquilo e está falando por que não acontece na minha vida espera tem um ano do jubileu para cada um de nós no calendário de Deus eu creio assim eu espero que você creia nisso também nessa palavra porque eu sei que Deus não esqueceu de nenhum de nós quando a gente pensa no preço que foi pago para o nosso resgate a morte o derramamento do sangue de Jesus numa morte tão cruel como aquela não é possível que o Senhor tenha esquecido de nenhum de nós não é possível que ele tenha pagado esse preço e depois se esquecido de nós a chave como nós lemos aqui para a gente viver essa vida de plenitude que a Bíblia nos diz que há de habitar seguro na terra de se fartar dos seus frutos é obedecer obedecer aos seus estatutos então se você crê nessa palavra te convido a orar comigo a pedir realmente que o Senhor fale com você qual é o tempo qual a estação que você está vivendo agora porque eu creio que Deus quer que cada um de nós vivamos essa vida de plenitude de fartura e não importa em qual tempo em qual estação você está sua hora de dar frutos ela está programada esteja na posição que o Senhor vai fazer na tua vida em nome de Jesus vamos orar Senhor nós te glorificamos Pai pela tua palavra nós te glorificamos pelas tuas promessas Senhor nós te glorificamos porque a tua palavra nos traz esperança e nós nos alegramos por tudo que o Senhor colocou aqui na Bíblia e tomamos posse Pai tomamos posse porque sabemos que todas as bênçãos tudo aquilo que o Senhor tem pra nós o Senhor Jesus já conquistou na cruz Pai nós estamos aqui apenas pra glorificá-lo apenas pra exaltá-lo pra servi-lo pra obedecê-lo e assim tomar posse daquilo que o Senhor tem pra nós eu te peço que nos ajude na nossa incredulidade Pai muitas vezes nós olhamos as circunstâncias esquecemos de olhar que tu és um Deus grande que tu és um Deus que trabalha ao nosso favor que tu és um Deus que não esquece de nós que o nosso nome está gravado na palma das tuas mãos Pai e eu te louvo te agradeço porque em cada estação que nós passamos na nossa vida nós sabemos que tu estás conosco no tempo da adversidade no tempo da bonança no tempo de receber as bênçãos e no tempo de esperá-las te pedimos que fortaleça a nossa fé Pai quando é o tempo de esperar o cumprimento das tuas promessas porque muitas vezes nosso coração nossa alma quer fraquejar mas te louvamos porque teu Espírito Santo em nós nos traz essa força pra continuar a caminhada te agradeço por essa palavra Pai te peço que quando nós estivermos ao longo dessa semana no nosso dia a dia na nossa correria no nosso trabalho os afazeres domésticos que nós possamos ser consolados por essa palavra Pai que nós possamos ser lembrados que o Senhor está conosco em todo momento em nome de Jesus Amém 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 Amém